Guarabira, cidade luz. Luz que é cartão postal em sua majestosa matriz. Luz da festa que atrai multidão do memorial de Frei Damião. Onde tem gente de trabalho e de fé. Cento e trinta e cinco anos de um lugar feliz. Minha cidade Guarabira, nossa terra querida. Guarabira, minha cidade. Uma homenagem. Rede Farma, a farmácia do menor preço é da Paraíba. A farmácia do menor preço.